Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osmar Castro, hoje eu quero conversar sobre próteses feitas em computador, a prótese total, a dentadura feita no computador e qual é a situação atual. Eu trouxe um artigo científico bem recente para mostrar para vocês, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, é só clicar ali em vermelho e inscrever-se. Esse artigo que eu trouxe para vocês é de 2017, basicamente, o que está acontecendo hoje com próteses feitas em computador? Próteses fixas, elas são feitas através de uma máquina chamada scanner, que ele vai copiar o que tem na boca e e aí não vai precisar fazer modelos de gesso, isso está extremamente avançado, é uma realidade. Mas quando nós falamos em próteses total, nós temos alguns empecilhos. E qual é esse empecilho? Na boca, quem usa uma dentadura, ele tem diferentes tipos de gengivas, gengivas menos molinhas, gengivas flácidas mais moles, gengivas mais duras e o scanner, que é esse aparelho que vai fazer a filmagem do que tem na boca, como vocês estão vendo aqui nessa foto aqui embaixo, ele vai lá e filma a boca, mas de uma maneira parada, como se todas as gengivas tivessem a mesma textura, mesmo grau de compressão, mas na boca é muito diferente. Então, o que eles estão fazendo? E nesse artigo, esse aparelho, o scanner, ele foi na boca e, através, obteve uma imagem da boca e depois ele tem que associar ainda a técnica a fazer alguns registros na boca para levar para o computador. Então, eles fazem esse registro de como o paciente morde, vai lá com a mesma máquina, o scanner e aí, no computador, ele consegue integrar a parte da gengiva com a parte dos dentes inferiores que o paciente ainda tem e com esse registro e montam num aparelho que chama articulador, que vai reproduzir os movimentos da boca. E aí, do lado direito, na foto, vocês vão ver, a foto superior do lado direito, você tem uma parte rosa, porque o computador, ele monta a dentadura no computador, né? E aí, você tem uma fresadora, uma máquina que vai cortar um acrílico e fazer a parte rosa. E depois, ela vai planejar os dentes e uma máquina fresadora vai produzir os dentes. E depois, nessa foto da direita do lado de baixo, esses dentes, eles são cimentados na prótese. Então, aí você obtém uma prótese completa, uma dentadura. Veja, eu coloquei 2017 essa foto da prótese que foi feita no computador, que nem eu falei pra vocês, com aquele scanner que vai copiar a boca e vai pegar, fazer a parte rosa e depois os dentes. E uma prótese recente que foi feita pela técnica convencional com moldagem, modelos de gesso. Dá pra ver que essa prótese convencional, ela é melhor ainda hoje do que a do computador. Primeiro, eu consigo uma borda melhor que vai reproduzir os movimentos da boca e a musculatura pra dar mais vácuo. A parte gengival colorida, ela tem vários pigmentos pra dar bastante naturalidade, diferente da outra, que é um pigmento rosa só e que é mais artificial. E vocês vão ver que o acabamento dos dentes de engiva é melhor, porque isso é esculpido pelo protético e depois acrilizado. Já no computador, como nós tivemos que cimentar dente a dente, o acabamento não é tão bom. Então, eu diria que hoje ainda não é possível fazer uma prótese total, uma dentadura, com a excelência que nós conseguimos pela técnica convencional. Mas é lógico e acredito que daqui a alguns anos nós teremos escâneres desses aparelhos que vão conseguir trabalhar com os diferentes graus de compressibilidade, ou seja, os diferentes tipos de gengiva, a mais molinha, a flácida, a dura, e ele vai conseguir levar essas informações pro computador e no futuro, provavelmente, nós teremos uma prótese total feita inteira no computador, com o mesmo grau de excelência que hoje nós fazemos com a técnica convencional. Mas ainda hoje isso não é possível, mas acredito que no futuro será. Ok? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.